Esses canais, ao longo do tempo, com a urbanização, consequência do desenvolvimento urbano, esses canais viraram esgoto a céu aberto. Daí a necessidade de, recentemente, termos notado a lei do arco legal do saneamento básico para levar para as pessoas que mais precisam, e são do Bangladesh, onde tem maior problema de saneamento, água, esgoto, tratamento do lixo e macro-drenagem. Aqui mesmo, em Presidente Lutra, tem o canal do Riachim, que todo mundo sabe o problema que é. E nós já recebemos o projeto para fazer as obras do canal do Riachim, uma obra grande, uma obra grande, que cada vez vai mais agudizando, que vai mais cada dia mais problematizando, que precisa de uma ação forte, mas é uma obra muito cara. A Prefeitura tem condição de fazer com um recurso próprio? Não. Qual é a do Maranhão que tem? Não tem. Nem a capital tem. Como é que aqui vai ter? Aí você tem tantos outros municípios do Maranhão que é o mesmo tipo de problema. Esse aqui, pelo menos, já tem um projeto.